Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês a resolução de um problema que ficou, que é a questão de campos obrigatórios. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu comentário e ativem a notificação. Um problema que nós ficamos na tabela de categorias, deixa eu rodar aqui, ele vai ser se você não preencher nada, ok? Então, por exemplo, eu chego aqui e aperto salvar direto, ele fala que salvou, ok? Você vai no banco, olha o que aconteceu, esse 3 é o que ele acabou de salvar, ele salvou um com o nome em branco, isso daí não é bom. Como resolver isso? Existem várias formas, dá para resolver com o próprio JPA ou dá para resolver com o JSF. Eu vou mostrar para vocês resolvendo com o JSF. Para resolver com o JSF é bem simples. Todo componente de entrada, ele tem uma propriedade chamada REQUARED. Ele tem uma propriedade chamada REQUARED. Por padrão, REQUARED é falso, eu vou colocar TRUE, ok? REQUARED TRUE, tá? O código, não precisa de REQUARED, porque o código eu não vou preencher, ok? O código ele é alto, o incremento. Só de você colocar REQUARED TRUE, vamos ver o que vai acontecer com a nossa tela. Então agora quando eu dou salvar, aí ó, agora apareceu essa mensagem, ó. É uma mensagem automática. E o legal é que ele usou o meu messages, tá? Então, ele falou, erro de validação, o valor é necessário. Só que ele colocou aqui, ó, um negócio meio estranho. O que que é isso? O que que é esse JIDT5, 2.JIDT12? Esse aqui é o nome que ele coloca, por exemplo, no componente. Então esse componente aqui, ele chama-se JIDT12. Como eu não coloquei ID nele, o próprio JSFE coloca um nome automático. Eu particularmente não acho legal deixar assim, ok? Como fazer então? Além do REQUARED, tem uma outra propriedade, chamado REQUARED Message. Aonde você pode trocar a mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó. O campo NOME é obrigatório, ok? Então eu vou colocar a mensagem que eu quero. Agora se eu tentar novamente, ó. Salvar. Agora ele trocou, ó. A mensagem. Então agora eu venho aqui e coloco, por exemplo, ABC do salvar. Salvou. Se eu der salvar de novo, ó. Agora ele tá fazendo esse campo como obrigatório. Então você quer deixar o campo obrigatório. É só colocar REQUARED True. E coloco o REQUARED Message pra trocar a mensagem por uma mais amigável para o usuário final. Com isso, pessoal, a gente fechou a parte de salvar a categoria. Agora nós precisamos fazer a parte de listar os dados. Mas antes de listar os dados, eu vou resolver o problema. Aquele que o JPA demora pra ser carregado. Lembra que é a primeira vez que eu sempre executo. Ele tem um delay. Então eu vou resolver esse problema antes. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.